O homem quer curtir o verão Vem, magalha, me arrojão Traz a senha pro mundo Dê, dê, decoração Hoje é dia de sol Alegria de chocão Meu dever de verão Vem, magalha, me arrojão Traz a senha pro mundo Dê, dê, decoração Vem, magalha, me arrojão Traz a senha pro mundo Dê, dê, decoração Dê, 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 dê 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 A CIDADE NO BRASIL